O Senhor não sabe o que fala. Eu tinha o direito de saber e não importa quem fez. Agora eu entendo porque eu me sentia tão estranho. Eu não me sinto em casa. Eu fui muito humilhado. Claramente eu não sou o seu filho. Mas não faz sentido você me pegar pra me dar um teto. O Senhor me roubou dos meus pais. Me roubou da minha mãe. Você e sua mulher, por que fizeram isso? Pra quê? E não venha falar de dar amor e um teto pra morar. Não tinha como sentir amor se eu não me sinto em casa. Eu sou grato por tudo que o Senhor já fez por mim. Mas vê se me entende. Morar com as pessoas que me roubaram dos meus pais? Não tem como isso. E eu não posso ficar aqui. Não dá. Não dá pra ficar aqui. Por isso eu tenho que ir embora. Me perdoa. Mas eu tenho que fazer isso. E eu não vou ficar aqui. Obrigado.